Música Bem pessoal, agora venho-vos falar do Rui de Carvalho, que arrasa por completo a TVI. Rui de Carvalho não esquece a maneira como foi tratado pela TVI em 2013, quando acabou o contrato da exclusividade. Em entrevista recente à revista TV Guia, o ator disse o seguinte Mandaram-me embora, estava lá há 14 anos e não disseram nada. Quando se tem uma pessoa há 14 anos a trabalhar, o mínimo que se diz é Olha, a gente agora não precisa de ti, mas quando precisar nos chamamos-te outra vez. Um grande abraço e obrigado. É uma questão de boa educação, não estou zangado com a TVI, estou é cansado de não respeitarem as pessoas que trabalham para eles. Aliás, estão a fazer isso a muitas atrizes e a atores. Estão a mandá-los embora por serem velhos. A produtora das novelas da TVI não escapou das críticas. A plural, por exemplo, atirou-me para a solidão, descartaram-se de mim sem me dizer, foi profissionalmente a pior solidão. Como homem, não tenho respeito nenhum por pessoas assim. São aquelas que têm a mania que sabem tudo e que não sabem nada. Estas foram as palavras duras e críticas de Rui de Carvalho em relação à forma como a TVI o tratou. É isto, pessoal. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho